38, 2 mil. Meus amigos, a chuva caiu forte também em contagem na Grande BH. Por que eu disse também? Porque aqui no portal em.com.br, você pode ver o que aconteceu na região metropolitana como um todo, mas principalmente em Belo Horizonte. Choveu em contagem, choveu na Grande, que fica na Grande BH, choveu em BH, e a avenida Firmo de Matos, conhecida pelos alagamentos e enchentes nesse período, mais uma vez, fica aparecendo um rio. Quer ver? Pabllo Tiago, me conta. É exatamente isso, Stanley. É uma cena que se repete há anos na região. Na imagem é possível ver, olha só, que os pneus já estavam cobertos pela água, os pneus dos carros, né? E segundo os moradores, é uma situação recorrente. É só chover e nós temos esse cenário aí que você está vendo, Stanley. Ô, 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 Pablo, e eu sei, né, que contagem tem segundo turno. Isso. Contagem tem segundo turno. E aí eu queria perguntar aos dois candidatos que foram ao segundo turno, qual é o projeto específico para a rua Firmo de Matos? Né? Que lá é um problema, né? A atual gestão gastou 5 milhões de reais na Firmo de Matos. Como o piadista da casa é o Pablo Tiago, né? Data máxima vênia. Você poderia dizer que os 5 milhões gasto na Firmo de Matos foi por água abaixo? Exatamente. Exatamente. 5 milhões, com todo respeito às pessoas. Na verdade é um desrespeito. Eu quero saber, volta pra mim, qual é, na prática, na real, sem conversinha de mimimi, o que é que vocês vão fazer em contagem para resolver esse tamanho de problema que tem na firma de Matos. Coloca pra mim, aí, Minas Gerais. Eu quero saber o que vocês vão fazer para resolver, parceiro. Vocês vão colocar um conta-gotas gigante puxando a água para um lado e colocando para o outro? Stanley. Oi. Você lembra, no ano passado nós estivemos lá. Nós mostramos esse cenário, fomos ao local e mostramos essa situação. Como você bem disse agora, que os candidatos agora, de fato, tem que firmar um compromisso com o pessoal da firma de Matos aí, para que não ocorra novamente essa situação, porque é recorrente na Stanley. Tem que firmar um compromisso com a firma de Matos. Tem que firmar um compromisso. É isso aí. Não foi bom em conta a sua, não? Não, eu vou despedir do Pablo, não. Eu preciso trazer agora a baila para você, Pablo. Isso. Que também tem destaque em Santa Luzia, não é isso? Exatamente. É com você. Lá na rua Senhor do Bom Fim, Stanley. Nós temos um vídeo aí para mostrar também a situação do local que ficou durante a chuva. A comunidade reclama que essa rua Senhor do Bom Fim é palco também desse mesmo cenário que nós estamos vendo aí nas imagens. Lá em Santa Luzia, para quem ainda não pegou. Segundo os moradores, a prefeitura não fez nada até hoje. E a apreensão é a mesma. Choveu, preocupação e o cenário é esse, Stanley. Ô Pablo, eu estava recebendo esse vídeo e a senhora vai narrando que essa água... Vamos ouvir essa senhora, vamos ouvir na tela. Aí, ó, isso aqui é na parte da minha casa. Olha lá para vocês verem a situação do local, a altura que está, ó. Olha a altura. E eu, graças a Deus, eu tenho um irmão muito bom. Eu tenho um irmão muito bom. Porque se eu for esperar de política para consertar alguma coisa dentro da minha casa, aqui, ó, a água está transbordando, mas no meu banheiro não está saindo uma gota d'água, nem no meu vaso. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus bem maravilhoso, eu tenho um irmão muito bom. E ela diz. Pode deixar o áudio. Ô, Minas Gerais! Me ajuda aqui um gadinho? Azeia no favor, Belinha. Ontem você deu um destaque sobre iluminação de Natal em Santa Luzia. Um milhão e oitocentas mil reais. A ser em se levando até o final desse evento, que eu não acredito que vá, gasto com iluminação de Natal. Pablo Tiago, é isso? Exatamente, quase dois milhões. Quase dois milhões. Pergunto eu se a comunidade de Santa Luzia não ficaria melhor atendida se fossem investidos esses dois milhões de reais nessa rua aí, ó. Põe na tela pra mim. Hein, prefeito? Se tava faltando pro senhor um motivo pro senhor não gastar esse dinheiro com bobagem, tá? Pra não gastar com bobagem. Eu sei que o senhor é muito inteligente. Um dos maiores delegados de Minas Gerais, né? Um prefeito que vem sofrendo sérias retaliações aí da Câmara, enfrentando processos de cassação e superando os processos. Quero perguntar a vossa excelência se gastar dois milhões com esse pessoal aí não é melhor do que ele. Pisca, pisca na rua. Chama a atenção de vossa excelência com todo respeito, viu? Viu, Pablo Tiago? Muito obrigado pela participação, viu? Já já eu volto com você. Combinado.